A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. O Moção. Aí dentro. Lá, 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 lá. O chão está no ar. A fuleira já vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando, 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 começando. A fuleira já partiu de agora, não saia nem por 100 uma cocada. Programa potência, potência máxima. Programa altamente, Marromênia. Eu quero, eu estrago. Alegria pra você. Fica se abrindo, fica mordendo as horas. Esquecer das dívidas. Hoje o programa está daquele jeito. Só humilha a pipoca. Mande seu áudio. Participe aqui pelo 85... 9984-6969. É, pra você fica mais de mantelado que letra de médico, pensa. Já, 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 já. Tem Moção Responde. Mande sua pergunta. Tem reclamação. Reclama aqui no Procon. Ainda hoje tem informação no Moção Notícia. Tem também várias pegadinhas. Programa só um filé do lado que o boi não deixa. Bem mole, hein. Bem mole, hein. E ainda hoje também tem alô pra você. Mande aqui o seu porque você sabe. Você que tá amando e querendo bem. Ei, bichão. O amor não é aquilo que a gente entrega ao primeiro que passa, não. O nome disso aí, fia, é panfleto. Não é não. Zap Zap do Moção. Zap Zap, vamo ver quem tá rodando mensagem. Eu mando um alô personalizado. Salmi da pipoca. Menino, feito sob medida. Chama. Chama, 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 chama na grande, Moção. Que é o Wesley de Curitiba. Manda um abraço aí pra toda essa cornaiada desgraçada daqui, Moção. Um abraço, minha potência. Ele que tá correndo mais que boato de chifre. Isso. Oi, Moção. Aqui é a Lohane, da Zona Leste de São Paulo. Eu queria te pedir pra mandar pro meu namorado. E ele é seu fã número um. A gente escuta você todos os dias, tá bom? E é isso. A gente é muito seu fã, tá? Um amor. Oh, que novo, meu casal apaixonado. Lohane Tênis, nome internacional. É verdade. Abraço pro galeguinho de São Braz. Abraço, minha potência. Ele que é mais desligado que o microfone de marrone. Pegadinha do Moção. Aqui fala Davos Lucas Rio Branco. E também no Acre. Ah, Davi Lucas, os pioinhas, pioinhas. É todo mundo participando. É a mamãe, é a papai, é a família. É todo mundo querendo rir. Vem-se embora pra cá. Veja o seu pioinho. Tchau, moção. O fenômeno está no ar. Moção Notícia. Pegado, Moção Notícia. Você bem informado. Atenção. Primeira notícia que vai mudar sua vida hoje, Catriona. Ah, é verdade. Viviana Araújo conta que jamais vai ao mercado em dia de pagamento. Ah, exatamente. É porque o estômago sabe que você recebeu dinheiro e fica querendo coisa boa. Por isso que eu sempre digo, nunca deixe seu estômago perceber que você está com dinheiro. Aja naturalmente. Faz-se só em corredor de coisa peba, barata, entendeu? É verdade. Mais uma que atrai, ó. Anderson Silva ganha cidadania norte-americana e vira cidadão dos Estados Unidos. Ah, Maria, eu devo ser cidadão de qualquer lugar, menos do Brasil. Por quê, moção? É porque até hoje eu não consegui ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Moção Responde Mande aí sua pergunta onde você quiser. Mande por áudio, manda agora, mande por áudio. Qualquer hora do dia, da noite, de madrugada, mande pergunta que eu respondo na hora feito o caldo de cana. É o 85DDD. 9984-6969. Arrocha no 69, manda. Vai, acunha, dá, lhe chama. Oi, moção. Uma mulher pode deixar um homem rico? Pode, mas só se o homem já for milionário. Aí ela deixa ele só rico, entendeu? Moção, eu estou precisando da sua ajuda. Tem uma amiga minha que tem uma loja de lingerie. Cada uma mais perfeita que a outra. Meu irmão, já comprei de tudo lá. Meu salado já foi embora e eu tô nesse vício. O que é que eu faço? Me ajuda? Mas, ó, e se tu continuar gastando dinheiro desse jeito com lingerie, não vai sobrar nada pra comprar as torneiras. Pra tu pendurar as calcinhas, né? Agora, para de tentar impressionar teu crush com roupa íntima. Você tem que saber que calcinha é igual embrulho de presente. É, tá bonito, mas o que importa mesmo é o que vem dentro. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofereço um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Eu vou dar pra bater o gabar. Bigode grande. Exatamente, doutor. Bigode grande. Olha, 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 olha. Alô. Alô, quem fala? Você quer falar com quem? É dona Matilde? Sou. Dona Matilde, a gente é aqui do Bolsa Água. E a gente tá ligando pra ter um pouco da sua contribuição pra levar água pra São Paulo. E como é que dá pra ir água pra lá? Dona Matilde, pra começar uma pequena ajuda simbólica, eu vou botar aqui que a senhora pediu pra descontar vinte reais e aumentar na sua conta. Não, não bote não que eu não tô autorizando nada. O senhor não é louco? Não valeu tão baixo, dona Matilde, vai ajudar tanta gente. Mas eu não quero saber, mas eu não quero saber. Pois é, então pronto, aí dona Matilde, eu vou autorizar a sua doação de quinze reais e se meu chefe ligar, a senhora diz que autorizou, viu? Não, não. Eu sou, eu sou, sou franca a lhe dizer quando o chefe... Pois é, nem eu, nem a senhora. Eu vou botar na sua conta doação autorizada de dez reais pra São Paulo. Não, vinha que a gente não paga. Eu mando a cortar. É isso mesmo, né dona Matilde, a senhora autoriza a doação e depois diz que não quer, né? Quando foi que eu autorizei? No bate-papo do Facebook. Eu lhe disse essa conversa? Diz, tem até que, ó, bigode grande autoriza a doação de dez reais pra água. Bigode grande é só a p*** que lhe pariu, filho do aé. Tu gasta muita água lavando esse bigode grande, né? Rapaz, vai ter vergonha, seu filho da p***. Como é que eu vou até fazer uma coisa desse, seu combinado? Tu gasta dois litros de água nesse bigode, né? É no p*** da sua mãe, seu filho da p***. E onde é que tu pentei esse bigode grande, hein? No p*** da sua mãe, seu filho da p***. Ê mulher, não, não, não. Mamãe, já tu meia de sempre. E agora é hora de reclamação! Mande aí sua pergunta, sua reclamação! Mande pelo 85DDD! 9984-6969 Vamos ver aí, bruta que tão chegando agora! Vai, chama! É, aqui é o Maxwell Silva, da dupla Maxwell Silva e Alan. A minha reclamação é que toda vez que eu vou tocar na noitada, meu irmão, o Alan, ele inventa de cagar no meio do show. Sempre quando ele começar o show. O que eu faço com esse garoto? Mago, peça seu irmão que não faça isso no meio do show, não! O público tá vendo! Vai que alguém pega o dedo assim e bota no outro, e aí ele fica igual a cachorro sem poder fazer o serviço. Ao invés de fazer esse show no palco, vão fazer no banheiro químico, que é muito melhor. Agora, quando teu irmão tiver num aperto, tu bota aí no repertório aquela música, o Faroeste e Caboclo, tem quase 20 minutos. Assim dá tempo do teu irmão fazer a obra e ainda caprichar no acabamento. Um dia, moção, eu digo pra o meu marido que ele só pensa no dia de hoje e não pensa no dia de amanhã. Porque ele trabalha e faz muitas dívidas. E o que ele me fala é, não tem medo de dever. O que eu faço? Fia, quando teu marido era pequeno, ele devia fazer a lição de casa bem certinha. Por isso que o miséria não tem medo de dever. Entendeu? O dever de casa que ele fazia. Agora, ele precisa pensar no futuro. Diga a ele que amanhã é outro dia. Eu aprendi isso ontem. Segunda parte do Moção Notícias. Chegando para você informação e conteúdo relevante, Catraia. Marília Mendonça garante não ter medo da dor do parto. Ai, besteira, reabra. Ó, atenção vocês, mulheres. A dor do parto é o mais perto que uma mulher vai chegar do sofrimento que um homem sente quando tá gripado. É mais ou menos isso. Mais ou outra, Catraia. Idosa de 97 anos é alvo de críticas em Bangkok ao pedir pila do dia seguinte em farmácia. É porque o balconista achou que ela não ia durar até o dia seguinte, entendeu? Ia gastar dinheiro à toa. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Será, hein? Olha aí. Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a amada Dona Rita que fala comigo? É, meu filho, é. Quem é você? Dona Rita, eu tô ligando assim pra fazer uma reclamação que fizeram aqui a gente sobre um barulho que tá tendo muito alto aí na casa da senhora pela parte da noite. Confere. Não, aqui não tem barulho, não. Graças a Deus aqui é tranquilo, viu? Pelo menos na onde eu moro aqui, é maravilha. Não tem som de nada, de nada, de nada. Diga sério, diga assim. Não, em vez de eu lhe desse som bem alto, quando eu tomo umas tachas, eu boto ele nas alturas. Eu fui ver na minha casa, se eu tiver um som aqui, se eu tiver um som aqui, eu lhe dou tudo que eu tô tendo na minha casa pra você levar. Tá entendendo? Eu acho que isso aí é um trote de muito sem vergonha, a pessoa que faz um negócio desse, viu? Mas eu só vou dizer que a pessoa que anunciou barulho na sua casa, disse que era você que cê botava som alto e ainda disse que você era pé de foice. Tinha as unhas bem grandes, né? Rapaz, não, cê é um fela da p*** mesmo, né? Cê vai pra p*** que lhe pariu, filho de uma erga. Não é tu não, pé de foice? Viu? Cê vai pra p*** que pariu, filho de uma erga, viu? Eu tenho o que fazer, me respeite, cachorro. Ei, por que tu não corta a unha e deixa ela do tamanho de uma foice? Vá pro inferno, ó, eu tenho um rastreador aqui, viu? Eu vou pegar, eu vou já mandar a minha filha olhar da onde é que vem essa ligação, viu? E vou ligar agora pra polícia, viu? Ó, eu só sei que ela lhe chamou de pé de foice. Gosto lá pra p*** que lhe pariu, filho de uma erga. E não ligue mais pra cá, não, viu? Senão eu chamo já a polícia, eu mando já lhe pegar, viu, fela da p***? Ei, pé de foice, corta essa unha grande demais, viu? Rapaz, não, cê é um fela da p*** mesmo, né? Cê vai pra p*** que lhe pariu, cachorro. Que dá até de sujeira e bastece a tua unha, viu? A hora do moção O fenômeno está no ar Zap Zap do Moção Chama 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 Simbora, manda aí seu áudio, manda um elogio, só tem saque, elogio personalizado sob medida pra você, manda aqui seu áudio, vinte e quatro horas por dia, oito cinco é o DDD? Nove nove oito quatro meia nove meia nove Vamos acunhar, vê quem tá mandando mensagem, vai acunha, dá e chama Moção, aqui é Zinho Potiguarde, do Rio Grande do Norte, potência, potência do mundo inteiro Agora a minha potência, agora sim, ele que é o no-break que sustenta aquela luzinha acesa aí na bunda do vagalume Moção, aqui é a Vânia do Rio de Janeiro, tô ouvindo você pela primeira vez, mande uma boa noite aqui para todos nós A primeira noite dela com o senhor É, porque o Vânia é muito hiperativa, sai, vânia é raciada com aquele urso panda, que ele passa onze meses dormindo E o outro mês ele fica dormindo, mas comendo também Vânia, um cheiro bem grande pra você, sua vândala Ela é que confunde Renato Aragão com raça negra, só porque ainda não aprendeu a diferença entre o DDD e o DDDD Fala meu potência, aqui é o Igor do Serro, Minas Gerais Mando um abraço aqui para o pessoal do Serro aqui para todo mundo aqui te ouvindo Valeu, tamo junto Bora potência, bora pra cima, bora Serro, Minas Gerais, ele que é mais leve que marmita de vegano Isso aqui é a Daniela do Juquitiba, eu tô aqui ouvindo na Academia Viva, chama! Chama, chama, chama Nutrícia, chama Nubiça, chama na Pandurrilha, tá aí na Academia, tá ouvindo, é bom demais. Ela que é mais indecisa que Libriana na fila do McDonalds. Pega um, não, batata, dois, mais um real pra qualquer... Tá bom, não, 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 comeu um sanduíche, comeu um, não, não, comeu um espetinho mesmo. A moção, só quer arroz, o Davi Liorio. Bora, Rosinha! Ela que é um baile funk que curou a enxaqueca da princesa Kate! O Brasil é só moção! Calma, calma! Ei, ei! Sofrer por amor é ruim, mas tu já se entalou com cuscuz. Isso! Pra não me entalar, eu já tomo meu cafézinho maratá! Ei, com cuscuzinho é bom demais, combina com tudo. Cafézinho maratá de manhã bem cedo, cê bota um leitezinho também, quem gosta. Cafézinho puro pra acordar, pra dar energia, pra você trabalhar desporto. Café maratá é na minha rotina, na rotina do brasileiro que gosta do melhor café do mercado. Toda linha que você imaginar, aquele granulado, aquele avaco, aquele tradicional, superior, descafeinado, hora do cafezinho é sagrado, aquele cheirinho, deixa você animado. Café maratá é o melhor café que é! É! Eu vou ligar agora pra Celeste! Liga lá! Ei mamãe, ela quando fica com raiva, fica vermelhona, aquele povo fica vermelho! Ai é, gente! Aí chamam ela de cabelo, sou de galo! Que filha, cara! São islâmico! Homem, 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 homem! Alô! 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 Gostaria de falar com Celeste? Sou eu, quem é? Dona Celeste, a gente já tá sabendo de tudo, essa gravação tá sendo gravada pelo SP, interpõe órgãos competentes e a gente só quer saber por que a senhora tá com amizade com o povo do Estado Islâmico. Meu bem, quem foi que disse isso? Quem disse? Foi o pessoal aí por perto, disse que a senhora chegou aí, ele começou a puxar conversa no seu portão, pediu um copo d'água, a senhora pegou o telefone dele e começou a conversa. Chega uma pessoa aqui, se eu perceber que ele tem uma arma, eu morro logo! Ah! E é só de medo! Dona Celeste, falaram, foi o contrário, disse que a senhora pegou a arma, deu seis tiros pra cima, e disse, quem tá atirando aqui é a cabeça, é a cabeça de galo. Ó, poxa, tenha muito coidadinho que meu telefone aqui é pegado na polícia, viu? Pegado na polícia? Pegada, a cabeça de galo. Quem tá atirando aqui é a cabeça de galo? Tá nem caralho, filho. Não, mãe, deixa. Homem, 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 homem. Ai, Maria. Alô? Ei, vou mudar o nome do Estado Islâmico pra Estado de Cabeça de Galo. Ó, e vai ser sem jargonha no inferno que é melhor, viu? Ai, me respeite. Ora, me respeite, eu sei quem deve me respeitar. Ou então deixe de negociar com o Estado Islâmico. Porra, então procura o seu lugar, viu? Que eu não tenho nada a ver com o Islâmico, sei lá o que diabo é. Islâmico? Ah! 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 Pegada de amostra! Ganha nu! Vista uma poupa! Ei, continua, fularejo! Lá no sede! Vai lá, por aqui é um carro! É um... É um... É um... É um... Juspa! 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 Vai! 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 Vai!